Música Nossa, velho, esse último tiro Caraca Jumpshotzinho Linsão, mano Ainda no streak Ó, tem mais um cara aqui Nossa, mano GG Fala, galera, beleza? Paulo aqui Deixa eu... Nossa Fala, galera, beleza? Paulo aqui E hoje eu vim trazer mais um videozinho de code Esse code aí que vocês estão vendo na tela E, mano, hoje eu tô jogando um free for all Essa é uma ideia que eu já tinha já faz um tempinho Só que eu vou estar executando ela hoje Executando, né? Beleza Quer fazer um videozinho um pouco mais longo aí Tipo umas três partidas no mínimo E eu vou jogar um free for allzinho aqui de boas Eu achei uma sala até que suave Mais ou menos eu tô com uma barra só Acho que dá pra vocês perceberem aí quando eu atiro Que eu tô com uma barra só Deve estar com uns 300 de ping, tá ligado? Ele tá muito alto Só que, tipo, o hit detection Desse jogo Ele é até bom, sabe? Até que... O que que esse cara tá fazendo, velho? Nossa, que mentira Como deu hit marker, velho É até... Tipo, até assusta, tá ligado? Quando você dá hit marker com essa sniper Porque é uma coisa que você não tá esperando Beleza? Passando a moto aqui de fundo E eu tava pensando em fazer isso, sabe? É... Então... Um modo diferente É... Um video diferente aí Só eu jogando de boas Se eu ganhar um free for all, tranquilo Se eu não ganhar, tranquilo também Eu só vou tentar jogar o melhor que eu consegui Nossa, como esse tiro não pegou Tava em cima do maluco Meu Deus Quando os cara tá de frente assim Eu não tenho chance É uma barra só Nossa... Eu acho que se tivesse como ficar com menos de uma barra Eu estaria com menos de uma barra ali Meu Deus do céu, velho Quando o cara tá andando O... 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 O detection não funciona Eu tenho que tá... Tenho que atirar na frente dele, sabe? Mas jogando com gringo, pelo menos Gringo... É bem mais noob do que BR, cara É incrível isso Tá, deixa eu trocar de classe aqui É... Eu acho que eu não... Não sei se eu vou ficar usando essa classe Porque tá sem look out Eu coloquei o look out na outra classe Pra mim ter algum tipo de vantagem Conseguir ver os caras Um pouco... Um pouco mais rápido Porque aparece o nome, né? Deles Então... Eu acho que eu vou voltar pra ela aqui Deixa eu ver como que tá as minhas classes Isso... Essa classe aqui tá perfeita Só tá fazendo barulho de passo, né? Isso que é ruim Mas... Pelo menos eu consigo ver os caras antes É a única vantagem que eu posso ter Nossa, se acerta esse tiro E eu já tô aproveitando pra testar aqui O... Aquela variante da sniper Que eu peguei no último vídeo, né? Tomara que não esteja saindo Barulho de vizinho aqui Porque os vizinhos É tudo funkeiro Fazendo um barulho Pelo menos Aquele cara tomou um tornão Cabuloso Eu queria tá usando Paradinha de carregar rápido Mas aqui eu não... Ah! Meu Deus do céu! Quando eu acerto esses tiros Eu me impressiono Sem brincadeira É só com esses snipers, cara Que eu consigo dar Essas flicadas Esse snap, assim Monstruoso Beleza Quando o cara tá andando Tem que tirar um pouquinho pra frente mesmo Meu Deus! Que tiro foi esse, cara? Eu adoro esses snipers Na moral Essa é a melhor sniper do jogo Digam o que... O que quiserem Tá? Subi aqui de novo Tá? Como não pegou esse tiro De novo, mano Eu tô... Eu tô ouvindo o passo de alguém Deve tá... Não é possível, cara Eu acho que eu desacostumei A ouvir meus próprios passos Tranquilo Não sei como esse cara tá... Tá com 13 kills junto comigo Meu Deus! Meu Deus! O céu não contou um tiro, véi! Não contou um tiro É... O ping tá fazendo uma diferenciazinha agora Mas tranquilo Como eu falei pra vocês O objetivo não é ganhar nem nada É só jogar de boa Pra vocês verem como eu jogo aí Nunca joguei FFA nesse jogo É a primeira vez Então... É bastante novidade, sabe? Pra um... Pra um vídeo só Tá... Peraí aqui Beleza? Aqui ele já foi Eu queria poder jogar Free For All com o Ping Bom Ia ser... Topper Como vocês sabem Eu já fui FFA Player Muito tempo Eu fiquei uns dois anos Sendo... Sendo FFA Player Jogando só FFA Então... O princípio do Free For All Pra todos os CODs É igual Matou um cara na frente Realmente Ele nasce atrás Tem a paradinha do... É... Não lembro se é a Venge Spawn É a Venge Spawn É uma parada No COD Que quando você mata um cara Ele nasce perto de tu Quase sempre é assim Pra... Tipo... Pra se vingar Sabe Assim O termo seria esse Tá Não faz isso Cara Tô indo bem até Tô na lead Mas eu não sei se eu vou conseguir ganhar Deixa eu chamar esse paradinhozinho O carinha tá concentrado ali em cima Pô, não dá pra virar mais do que isso Que merda Tá, o carinha tá aqui Olha onde que ele tá Tá Eu acertei Claramente o tiro Mas... Beleza 22-20 Meu Deus Meu Deus, cara É fogo que... Esse maluquinho que tá ganhando Eu não sei onde que ele tá Acho que ele tá lá na... Ele deve tá lá dentro da paradinha Não tem como eu entrar ali com um ping desse Tá Beleza, tem um cara aqui Eu não gosto de ficar Aqui no fundo do mapa Mas eu acho que essa seria a melhor área Pra dominar Aquilo Ó, o cara já tá com 22 kills, véi Como assim, mano? Ai, não Tá Eu não vou aparecer ali de novo Beleza Não sei como Consegui matar ele Antes Antes dele atirar Tô ganhando por uma kill Já faz mó tempo Não vai ter como eu ganhar, véi Porque os caras tão Jogando muito lá por dentro Não tem como Não tem como Entrar ali Beleza Ó, morrendo pra esse cara Tá, o Shiro não conta, né? Ai, ai, ai Mas falta o maluco pegar um bagulho bem louco mesmo na carry pack E acabar a partida rapidão Já tá 24, 24 Não tem como mesmo Mas tranquilo E como eu falei pra vocês Importância na ganhar Só se distrair mesmo aqui Meu Deus Não dá spawn na frente dos caras, véi O bagulho me deu spawn num lugar tão random Era pra ter dado spawn aqui Já desde o começo Tem um carinha aqui embaixo O cara tentando derrubar Boa Boa demais Nossa Pelo amor de Deus, cara Tá empatado de novo, né? Subir aqui Ver se consigo pegar alguém distraído Mano, eu gostei bastante dessa variante Nossa Meu Deus Não faz isso, jogo É Tá Cara Impressionante que eu consegui jogar bem com uma barra só Então Tá suave Eu vou parar tipo Não foi nem minha killcam Sério que foi Ah, é só porque ele pegou um HS Pelo amor de Deus Mas é isso Vou partir já pro próximo game Esse daqui acabou bem rápido até Beleza Adoro esse mapa aqui Não sei como que ele funciona no free floral Esse é o mapa que eu tenho mais clips No TDM, né? No caso Então eu vou escolher a mesma classe Deixa eu ver aqui Eu não queria fazer barulho de passo Porque é uma coisa que entrega muito Mas Essa classe aqui acaba sendo a melhor Ele já tem um cara bem aqui, né? Eu dei spawn com um cara bem aqui E por isso que eu não queria Fazer barulho de passo, sabe? Eu ouvi o cara por passo Tá, eu tô errando esse cara Ele vai me dar um turn não Beleza, galera É, o ping tá Horrível demais Tranquilo Eu não tava falando na outra partida Eu gostei bastante dessa variante É A mira dela Fica bem Bem Clean assim Fica bem limpa, sabe? Essa paradinha A tampinha do scope balança Fica balançando Bem melhor Tá, aqui eu vou Ser destruído, né? Pelo visto Deixa eu tentar recuperar Nossa, quanto cara, velho Foi o que é meio Meio frustrante Porque se atira certinho Nos caras E o tiro não conta, sabe? Ó, esse tiro Tipo, os dois tiros Foi bem dentro do maluco E o negócio não conta Cara, eu sinto muita falta De jogar um Free for all É muito bom Você não depender De time O maluquinho já tava Com a pistolinha Kingo ali Tipo O da hora do free for all É que você tem Muita liberdade, sabe? Tipo, você Mira pra qualquer lado E você acha os caras Pelo menos os caras Estão rushando aqui É um bagulho Que eu me lembrei agora Eu tava Antes de eu começar a gravar Eu tava meio em dúvida Assim, como ia funcionar O free for all Se os caras iam camperar muito Porque tem Tem bastante lugar Pra camperar, né? Ó o clipe Beleza Beleza Eu nem vou esquentar Porque Não sei nem como Acertei os Os outros três tiros Mas esse último tiro Foi Foi o tiro mais certo Dos três que eu acertei E o tiro mais certo Não pegou Ia fechar um quadizinho No free for all De springfield ainda Sai louco, hein? Aí ia ficar show demais Tá, tem um cara De cada lado, né? Ó o Trix Ah Tá, esse cara é muito ruim É, isso aí Ó, vou matar esse cara aqui ainda Meu É É Fogo que é fácil demais, né? Se jogar de De arminha comum Assim, é muito fácil Beleza Não me viu Não sei como Tô fazendo um barulhão de passos E o cara O cara nem pá Às vezes é que tem horas Que não dá pra Tipo, identificar muito bem De onde tá vindo os passos Aí a prefire não funciona Com ping assim, né? Eu acabei esquecendo disso Beleza E junta os três Pô, morreu os três Morreu os dois Só ficou um, véi Como assim, véi? Provavelmente vai vir um carinha daqui É o normal, né? Ó lá Tá ali já Nossa, eu virei a mira tão rápido Que eu nem Que eu me perdi, véi Tá Dezessete, dezessete De novo O jogo tá apertadão E é estranho Porque parece que eu tô dominando Partida, sabe? Eu não tô vendo esse maluco Que tá matando tanto assim Parece, parece Não dá pra ficar mirado assim Em fifloral Então deixa quieto É mais fácil Mais fácil Ir pro outro lugar E deu certo Ainda acabei matando Aquele carinha Esse daqui Nossa Não deu Não deu Mas tranquilo Vinte e vinte, velho Como assim? Vizinho Opa Eu vou morrer pra esse cara, né? Não Boa, velho Ahn O que? É quase certeza que ele não Ah, tá Ai Sai Meu Deus Eu pensei que ele não tinha me visto Ele deu foi a volta Como assim, cara? Ok Tem um cara aqui Não, não balança tudo Pô Na moral, velho Pra eu ter feito duas kills fácil ali Acabei não atirando Pra não chamar a atenção do cara E o carinha tá com vinte e quatro kills, né? Beleza Nossa, mano Eu tava ouvindo os passos Vocês viram que eu tava procurando os caras Mas não Tem hora que não dá pra identificar mesmo Tá Eu acho que eu esqueci de colocar a camuflagem, né? Nessa daqui Acabo nem ligando muito pra isso Beleza Prefire funcionou Não sei como Mas eu assim Eu tomei tiro Vocês viram O carinha não tava nem atirando em mim Eu tomei tiro, né? Ai Mais um tiro, mais um tiro Ó Essa pistolinha é muito boa, mano Dois tiros, assim Dessa distância Dois tiros Ai, vou morrer Ai, não corre pra cima do fogo Mano Mano Parece que eu tô com o headset trocado, cara Eu tô ouvindo os passos dos malucos do lugar errado Como assim? Provavelmente vai nascer um atrás de mim também Deixa eu ir pra cá primeiro Deixa eu ver É, eu sabia Mano Perdi Perdi por uma, mano Duas kills Perdi, cara Foi aquela Que o cãzinho lá Daquela hora Putz, era pra ter sido um quad no free for all, hein? Mas isso aí Espero que vocês tenham curtido Duas partidinhas de free for all Eu não ganhei, mas Foi bem da hora Tava acertando uns tiros Uns tiros maneiros Beleza Esse mapinha aqui Não sei como vai ser Mas eu sei que nasce um cara bem ali Deixa eu ver Mano, os vizinhos Ah É fogo, né, véi? Pra que existe o vizinho, né, mano? Podia morar num deserto infinito Beleza Primeiro tiro Certinho Vamos ver como que vai nesse mapa aqui, ó Eu acho que é tranquilo, tá ligado? Pra free for all Eu gosto desse mapa Eu gosto de mapa Que seja, tipo, difícil de jogar assim Que os caras chegam do nada É legal, sabe? Tipo, um desafiozinho assim É bacana Por isso que eu jogo de sniper, né? Tranquilo, esse daqui já tô Com uma leadzinha boa Vamos ver se eu consigo Tipo, eu não quero ganhar, tá ligado? Eu só quero jogar tranquilo Eu só quero fazer isso Mas se ganhar Seria legal, né? O cara me matou Talvez ele venha dali Oxi, pegou o tiro What the hell Sai, sai Sai Vou fazer uma coisa Que talvez não funcione Eu acho que não vai funcionar Pre-file com ping assim Melhor eu sair daqui Eu acabo falando Eu acabo Cara, eu tenho o costume De falar pre-file Mas seria, tipo Pre-aim, tá ligado? É que, assim No caso É, pre-aim Tá certo Pre-aim Boa Esse tiro não pegou Com certeza Eu atirei errado Não é isso Beleza Vamos ver aqui Eu tô ouvindo as passas De uns dois caras Ah, pelo menos Beleza Eu sabia, né? É complicado jogar Free For All Sem uma paradinha De carregar rápido Pô, qual é jogo? Vai me colocar Ai, meu Deus Que spawn delicioso Ficou assim, mano Eu morri pro cara E spawnei certinho nele Aí eu já spawnei aqui De novo Perto do cara Olhando pra mim De frente, sabe? Eu spawnei de frente Pro cara duas vezes Mas beleza Free For All Ainda não dá pra reclamar Tanto assim De spawn, né? Tá, tá sentado aqui Eu acho que Eu acho que ele não volta Eu não gosto dessa parte aqui Eu gosto de ficar um pouquinho Mais pra frente Deixa eu ver um cara aqui Mano Às vezes Eu Sei lá, cara Eu aprendi bastante Jogando sniper assim A tipo Ter paciência, tá ligado? Em algumas horas Tipo agora Se eu tivesse atirado de primeira Eu ia ter errado o tiro E o cara ia ter vindo, sabe? Beleza Dois turnão Suave Suave demais E o cara tá com 12 kills, velho Os caras tão bustando Não é possível Não é possível, mano Eu não tô vendo Esse maluco matando tanto Ota hell O maluquinho fica usando Montanha Eu penso que ele tá de sniper, sabe? Aí eu acabo tendo uma reação Totalmente diferente Tá, se vê que ele vai puxar aqui Nossa, o maluquinho deve tá Jogando de airborne, né? Pra ele correr tão rápido assim Pô, lhe deu Apareceu no IV Uma vez aqui Já tava lá no fundo do mapa Na outra Reconhecimento inimigo avistado Tranquilo Que tiro, velho Que tiro Não tem nem como não pegar Podia tá com um ping infinito É, já o no scope, né? Não quer Não vai funcionar É, não adianta Tipo, essa seria uma situação Que se eu tivesse com um ping normal Eu ia ter matado o cara Tranquilo Mas Whatever Esse é Estãozinho Como não foi colátero Eu até real Nossa, eu jurei que tinha sido colátero Eu morri pro outro cara Random, sabe? Só depois que eu Fui sacar O maluco tá com Meu Deus Que tiro, cara E olha o carro dos ovos passando Acho que Vou pedir vocês pra ignorarem O carro dos ovos passando Nossa, R2 tiro fácil, hein? Tá, e aquele aí? Cara, tô errando os tiros Muito besta, véi Mano, esse carro dos ovos Enche o saco É todo dia É todo dia É todo dia Eu imagino o cara Que criou essa parada de Carro De vender as coisas, mano Tipo, vender Ovo Vender Desinfetante Essas paradas Em carro O cara deve ganhar muito dinheiro, véi Com um bagulho tão simples, mano Beleza? Eu não sei como Pegou esse tiro Eu fiquei Tipo One shot também Se eu tomasse um Tá, é Tipo Tem horas que eu não sei Como eu tô vivo, sabe? Eu não sei como eu tô vivo ainda Ok Deixa eu dar reload, né? Com uma bala só É complicado Ah, tá Aí quando eu tiro Quando eu atiro certo Ele não conta, né? Certo 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 Tranquilo Tá indo Tá indo bem Nessa partida Eu sempre pensei Em fazer alguma série Tipo Road to gold E assim E etc Só que Sei lá Eu não sei É difícil pra mim, sabe? De eu conseguir manter ela Ainda mais de sniper Assim É muito difícil, sabe? Tem dia que eu não tô jogando nada Tem dia que eu não acerto Eu tiro nem em cara parada É normal Tá Eu tô Eu tô confirmando isso, né? Pra vocês Porque eu já errei dois tiros aqui Que não existe E ele não vai aparecer, né? E vai vir um cara Um cara atrás de mim Tá Beleza Nossa, cara Ué O que aconteceu? Tá Todo mundo tomou o timeout Aqui na partida Então Eu acho que eu ganhei uma, né, véi? Não era assim que eu tava esperando Mas É nós É Beleza Eu acho que o serve caiu Ou a Steam Não sei Então A Steam acabou ficando offline mesmo É Aí todo mundo desconectou do jogo Mas eu espero que eu... Que isso? É bom Tem horas que eu tenho problemas sérios de dicção Eu não consigo falar nada Espero que vocês tenham curtido Como eu disse Um videozinho mais longo Só jogando de boinha mesmo Bem tranquilo E é isso, cara Muito obrigado mesmo Pelo apoio que vocês têm dado nos vídeos E... É nóis